Ah, não! Se liga nesse super alarme de tiro ao alvo, cara. Você acorda e você tem que dar um tiro no negócio pra desligar ele. Comprei, tá na mão. Esse aqui é óbvio que a gente vai testar esse negócio, né, cara? Não entendi isso aqui, se é a laser, se mete bala nas coisas. Ah, é laser mesmo. E ele tem dois modos, tá? Tem o modo alarme e tem o modo jogo também, pra você ficar se divertindo. Aqui é pra você desligar seu alarme. Você acorda, já pega na cabeceira. Ó, tem até um blowback. Que da hora! Vamos ver aqui o bichão. Provavelmente vai precisar de pilha. Vai. Vamos ver que tipo de pilhas vai aqui. Que da hora esse negocinho. Tem tipo um trilho, ó. Gostei, nunca tinha visto um encaixe de pilhas assim. Vral. Agora vamos descobrir como é que funciona o bichão. Eita, boa, ligou. Ah, precisa colocar pilha aqui também, né? Esperando o dia que a Duracell vai patrocinar essa página aqui, cara. Feito. Ó. A namorada vai ficar feliz da vida agora, quando eu acordar já metendo bala no quarto. Vamos ligar isso aqui. A parte M, até começar a piscar. Tá piscando. Ele tá dando meio dia e um. Que horas são agora? Meio dia e trinta e nove. Aí, depois de muita luta, configuramos o alarme aqui, o horário do relógio tá pra cinco e dois. Configuramos para cinco e quatro. Ou seja, em média daqui a dois minutos, ele vai começar a despertar. Já vou posicionar ele aqui. Ele tem dois modos, tá? Tem o modo normal e tem o modo avançado lá. Eu coloquei no normal. Vou ter que descer bala nele, quando ele começar a tocar. Ó, falta pouco, hein? Já vou preparar o cenário aqui. O Barone tá dormindo. Na sua cama. Ele tá confortável. Minha pistola tá aqui na cabeceira. Tamo aqui, ó. Só de boinha. Começou. Eu vou fazer uns testes atirando do lado, pra ver se ele realmente é preciso. Porra, eu atirei a quinze centímetros de distância do negócio e foi, cara. Bom, pelo menos é divertido. Você não precisa de precisão, cara. Se você apontar na direção e apertar, ele desliga. É bom pra você voltar a dormir, né? Agora, vamos no modo jogo, pra gente brincar um pouquinho com esse negócio. Configurar aqui. Jogo. Começou o modo game. Ó, vai começar. Pô, mas qualquer lugar que você mirar... Eu vou mirar uma muito longe agora. Ó. Bom, tá aí. Ele cumpre com o que promete, né? Não é um... Se você quiser praticar um tiro ao alto com o seu alarme, tiver um nível de dificuldade, não serve pra isso. Mas, é um alarme divertido. Tem o modo jogo, dá pra se divertir. Não é tão caro. Cumpre com o que promete. Gostei do brinquedinho. Tá testado. E tá aprovado. Tchau.